Eu não tinha visto o juiz que ele foi ele, tá ligado? Eu não tinha visto mesmo, de coração. Cê sabe, né? O jogador a gente não é catimbeiro, pai. Cê sabe, quando eles fazem, ninguém fala nada. O jogador a gente não faz, ninguém fala nada. Ah, caiu, bababá, ninguém percute nada. Quando os caras fazem catimbeiro. Aí o Deviso fez, fodeu. Ah, cara, o Deviso, pedeu, o Deviso, joga, o Deviso, lelé, lé, 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 lé. Pelo amor de Deus. Futebol hoje em dia tá muito mimimi, cara. Muita palhaçadinha, não pode fazer nada. Eu confesso que eu achei graça. Não, foi todo mundo, pai. Eu vendo depois, eu passei mó de rir, parceiro, tá ligado? Porque eu não vi o juiz mesmo, não, parceiro. Ele me deu o primeiro tapa assim, depois ele me deu um soco mesmo. Aí eu caí, parceiro. Eu falava que foi o Arão, ou foi o Mateuzinho, tá ligado? Que eu discutia com o Mateuzinho ali. Falei, ah, vou aqui, né? Vai que o VAR pega ali, eu... Opa, faz tempo, né? Eu respiro, aí falei, ah, vou valorizar aqui, né? Todo mundo já conhece o Deviso, vou dar uma valorizada. Pô, quando eu fui ver, ele veio assim, Por que tu caiu? Falei, pô, você não viu o Camarguedino? Ele não foi o cara, não fui eu. Eu falei, foi você? Ah, não te dá mais, ele tombe. Tá de palhaçada, não fode, irmão. Aí depois deu isso, ele, não, levanta, levanta, que já faltou um minuto. Eu já levantei. Ah, mano, porra, o cara me dá uma porrada, ele não quer tomar cartão? A gente faz tudo. É isso aí, pô.